Dentro desse peito há um coração que há tempo te espera Sofre tão calado, triste e amargura que não desespera Esperando te conquistar aquela que tanto venera Que lhe dê carinho, que lhe dê amor e que seja sincera É amor, é amor que eu sinto por ti Não é só uma forte atração que eu tenho aqui dentro de mim Não amor, não maldade esse coração Pois você está aqui dentro de mim Protegida de amor e paixão É amor, é amor que eu tenho aqui dentro de mim É amor, é amor que eu tenho aqui dentro de mim